Alô, Brasil! É hoje! Vale o título! Quem ganha ao vivo, exclusivo pra você! Chegou o grande dia pra comemorar ou mesmo chorar, porque assim é o futebol, é a final da Comebol Libertadores! Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, estamos contigo, prontos pra esse grande jogo, daqui a pouquinho tem bola rolando! Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando! Que grande jogo, Villani! Uma decisão continental que tem todos os ingredientes pra entrar pra história! Dois grandes times que já provaram que merecem disputar essa taça, que querem muito vencer essa edição da Copa Comebol Libertadores, que vença o melhor! Coutinho, desce pro ataque, tá invadindo o terço final, ganhando o campo! Pra fazer e desempatar! Gol! Pra abrir o placar, Caio Ribeiro na grande decisão! E tomara que seja o primeiro de muitos gols! Tem tempo pra isso! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação! E olha, a marcação tava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol! Eu confirmo o placar 1 a 0! O marco é desesperado! Entra bem, desarma! E toma uma bola na defesa, numa boa! Agora, pra empatar! A bola vai pro gol! Gol! E a final tá empatada, Caio! E com muito tempo no relógio ainda! Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante! Muita vibração na área técnica e com justiça! Gol do empate que muda a cara do jogo! 1 a 1 no placar jogo aberto! Carrega sozinho, quero ver! Gol! Pra deixar o time a um passo do título! O adversário vai vir com tudo pra cima, mas vai dar espaço pros contra-ataques! Tá jogando soltinho, soltinho, mais solto que arroz de vó! Tá muito a gusto! Pegou a bola, deixa comigo! Liso, Caio Ribeiro! Mais solto que o quê? Arroz de vó! Essa eu gostei! Olha a expressão do treinador! Tá furioso com esse gol! E tem toda a razão, né? Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Bola recuperada, valeu a pressão! Opa, carrinho imprudente! Falta dura, falta marcada! Olho no árbitro! Cartão amarelo pra ele! Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão! Olha aí, o professor se irrita bastante com o cartão amarelo! Opa, carrinho imprudente! Conduz na moral para o ataque. Divide na própria área. Em profundidade, entra a defesa. Se tomar a bola é meio gol, atenção. Foi limpo na bola. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. Está aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. A bola é meio gol. Paiê, cabe a batida, a galera grita Cruzamento pro Felipe Coutinho na área Pega tranquilo O lance parecia bom, mas a bola cai no goleiro Consegue interceptar o passe, tá ligado né meu filho Dias Tenta roubar a bola no ataque E reperou no ataque Segue com a bola no ataque Dias Arrisca pro gol Porta fechada, carimba E o árbitro apita a pênalti Vai cobrar pra ampliar a vantagem Gol Bateu bem Bola na casinha Bola na casinha Olha isso Vilani O goleirão apostou errado Achou que o chute vinha no meio do gol E aí a bola entrou fácil Bola rolando 3 a 1 No placar Coutinho Bola interceptada Bola interceptada Jogada parecia boa Ninguém chega O ataque vai saindo Corta da ponta pelo meio Corta da ponta pelo meio Bem no lance Pega o goleiro Paiê Vai carregando no ataque Sai o cruzamento Vem pra área Só que não Agasalha o goleiro Pra ficar com ela Faltou um pouquinho Lateral Subiu a placa Vai ter alteração em campo É pra fazer Apareceu bem Acaba com o aperto da zaga Tic tac, tic tac O relógio passa rapidinho São 40 Jogo parado É falta E ele já tem amarelo E vai ser expulso Tava pendurado Vem o amarelo E agora o vermelho Mas é um brincalhão né O cara tava pendurado Tinha que ter entrado mais consciente na jogada E vem substituição Nas duas equipes Os dois lados deixem A bola muda de dono Foi falta O árbitro aplica a vantagem Vamos pro jogo Sobe a placa Mais dois minutos Dias Gabriel Verón Acabou A Copa Tá decidida E tem grito de É campeão Alegria pra alguns Tristeza pra outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente nada disso Chega perto da sensação De ser campeão É o que fica pra história Espetacular Vamos curtir Coisa Ey, 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 ey Ey, ey, mach a rebel Que a rebel O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?